E aí, pessoal do canal, bem-vindos, e agora a gente vai falar rapidinho sobre o quê? Power Cup, eu vim pro lado errado. Não tô cobrindo muito aqui no canal esse reality show, a gente tem o costume de mostrar um pouco de reality show nesse canal, quando é uma coisa interessante, mas hoje, essa noite, aconteceu uma coisa interessante, teve o programa e o Matheus acabou falando de três casos de uma suposta agressão aí do moçunzinho, e isso tomou conta da internet, deixa eu mostrar aqui pra vocês, eu quero compartilhar minha tela, que aí vocês vão ver aqui, ó, no Twitter, continua em friendly topic, moçuzinho expulso, e aí você vê aqui os temas mais relevantes e continua há horas isso aí tá rolando. Teve três situações que o Matheus, deixa eu voltar aqui pra ficar grande pra vocês, pra vocês verem que eu tô aqui, né? Teve três situações que o Matheus falou desse caso aí de agressão, então são três agressões separadas. A primeira, ele falou que foi lá na dispensa, que ninguém pegou, e realmente não tem vídeo aí, pelo menos eu não encontrei nenhum vídeo, se alguém tiver, se puder mandar o link também, mas teve três agressões. A primeira na dispensa, onde ele fala que o moçunzinho vai lá e dá uma ombrada no ombro dele de propósito. A segunda, tem um vídeo aqui que ele tá numa festa com a Adriana, e eu vou dar o play aqui, ó, então eles tão lá rolando a festa, o moçunzinho tá indo, ele puff. E aí quando ele bate, ele fala assim, o Matheus fala pra Adriana, você viu? Você viu? Você tá vendo? Você tá vendo? Quase caiu a minha bebida, né? Deixa eu ver se tem um ângulo aqui que repete. Não repete, mas eu vou... Eu vou dar um zoom aqui pra vocês verem e parar na hora que... Ó, aqui ele fala que o moçunzinho agride ele, nesse segundo, ó. Gente, tô olhando bem de perto aqui, ó, quadro a quadro. Eu não vi agressão. Eu. Não sei vocês, posso tá meio cego, ó. Deixa eu olhar embaixo. Ah, eu tô olhando aqui na altura do ombro, gente. Opa, volta aqui. Eu tô olhando na altura do ombro, mas eu acho que é na altura do cotovelo que acontece o impacto. Aí, agora deu pra ver direito, ó. Vou até voltar aqui, ó. Repara aqui no cotovelo, onde ele tá com essa, tipo, uma cotoveleira. Repara aqui, ó. Eu vou primeiro passar quadro a quadro. Ó, devagarzinho. Ele realmente tem impacto no cotovelo. E aí, eu acho que como ele tá com a bebida aqui, ele faz tum, né? Então, eu acho que realmente teve um impacto aí, aparentemente, propósito, porque eles estão brigados no jogo, né? Pá! Mas, assim, não foi aquela super batida. Então, teve a primeira na dispensa, que ninguém viu. Teve essa segunda agressão na festa. E a terceira aconteceu quando ele tava entrando na casa. Então, vamos ver aqui, ó. Vou deixar rodar o vídeo. O Matheus tá na porta. Olha lá na porta. Né? Então, o Matheus tá lá na porta, o Mussunzinho sai. Ah, ele... Dá pra sentir uma esbarrada. Eu vou dar uma maximizada aqui pra vocês verem. Ó, então, ele tá lá na porta. O Mussunzinho sai e meio que esbarra nele de propósito. Meio que fazendo birra, né? E é o Matheus colhando, ó. É... Pode ser. Pode ser que tenha sido uma agressão, sim. Mas, assim, né? Nenhuma agressão forte. Mas eu já vi casos de... De participantes serem expulsos desses reality shows. Com agressões que não são fortes, mas é uma agressão. Então, aí fica... O povo no Twitter tá bem, assim... Pelo que eu vi, né? Tem bastante gente contra o Mussunzinho aí. E vocês aí? O que vocês acharam? Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. O que vocês acharam? Foi agressão? Não foi agressão? Não sei. Vamos ver aí os comentários pra ver se alguém concorda que é uma agressão ou não. Beleza? E brigadão aí. Se inscreve no canal, dá curtida aí. Só pra ajudar. Obrigado, não custa nada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.